Olá pessoal, tudo bem com vocês? Chegamos à reta final das eleições presidenciais do primeiro turno Os demais candidatos, Prade Teve Por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui porque infelizmente Ciro Gomes, Simana Tebeti e outros já não fazem mais parte do páreo da disputa acirrada Estão agora de um lado Luiz Inácio Lula da Silva, ex-presidente do Brasil e o atual presidente e candidato Jair Messias Bolsonaro E agora tem o segundo turno, a militância está mobilizada já começou a campanha batendo em sua porta estão aí para angariar votos e ou Lula ou Bolsonaro chegar ao Palácio do Planalto como o próximo presidente da República Federativa do Brasil E no primeiro turno, pessoal eu estava acompanhando lá, na hora, o passo a passo o desenrolar dos votos e estava vendo pelo G1 que Bolsonaro estava na frente com uma diferença razoável de Lula até que quando chegou a um certo ponto, Lula subiu as pesquisas e muita gente aqui perto onde eu moro comemorou com fogos e tudo mais e muita gente pela internet acusou boa parte do Nordeste por ter dado a vitória ao Lula Porém, as pessoas se esquecem que por trás dessa disputa acirrada existe muita força atuando, pessoal força não visível força não palpável forças das trevas atuando poderosamente como também forças do bem tem muita gente orando com um coração sincero pedindo a Deus ou a algum santo de sua crença para que o próximo presidente seja um bom presidente para a República seja alguém que mude a vida do povo que tenha bom coração para ajudar a população sofrida enquanto outros estão lá procurando só fazer o mal só procurar defeitos tanto do Lula quanto do Bolsonaro e alguns estão lá só para conseguir o poder pelo poder não tem a intenção alguma de mudar a vida da população, pessoal existe muita gente atuando fortemente poderosamente para o seu bem querer para a minha categoria entendeu, pessoal? e então, gente, tem muita gente atuando pesado na parte da magia da macombaria, feitiçaria, bruxaria para derrubar um desses candidatos e para que o outro chegue ao pleito da vitória colocar a faixa de presidente, pessoal e essa semana eu vim na rua ali eu vi um trabalho bem grande e no meio tinha lá uma foto de Jair Messias Bolsonaro um trabalho espiritual, uma oferenda e eu não me atrevi a mexer porque ali pertence alguém mas quem fez aquilo, pessoal com certeza não queria só que o presidente perdesse mas queria algum mal pesado contra ele contra o atual presidente e candidato Jair Messias Bolsonaro mas o que diz o povo antigo, passado anterior quem faz o mal ao seu vizinho o seu mal vem a caminho Lula, quando era presidente as pessoas se esquecem que Lula não foi um mau governo ele ajudou muita gente ele fez coisas que outros não faziam ele é uma pessoa que sabe articular sabe conversar, né embora que alguém beija com Lula hoje Lula está passando ele amanhã já o Jair Bolsonaro é um cara que não tem muita temperança ele fala o que pensa e muitas vezes é bom assim é melhor falar o que pensa falar o que tem no coração do que mentir para o povo camuflar então, pessoal o Bolsonaro na tribuna ele é inviolável por suas palavras e ideias enquanto com a deputada federal mas ele como presidente tem que saber articular tem que saber me dizer as palavras e esse não é o caso de Bolsonaro ele diz na cara as coisas e por isso mesmo criou muitos inimigos outra coisa também que as pessoas se esquecem é que quando Jair Messias Bolsonaro ganhou a presidência a disputa para Haddad do PT como ele iniciou o governo Bolsonaro lembrem-se começou o governo com uma oração feita pelo pastor Silas Malafaia coisa que eu não vi pelo menos no meu tempo em nenhum outro presidente ele ganhou a disputa e em rede nacional teve uma oração e a oração é dirigida a quem? a Jesus Cristo segundo a Bíblia o Filho de Deus encarnado mas pessoal segundo a Bíblia nos Evangelhos o inimigo das nossas almas o diabo o antigo anjo caído Lúcifer ele tentou a Jesus Cristo para que naquela época levou Jesus ao pináculo do templo e mostrou todos os reinos do mundo da época o glamour a riqueza a fama e ofereceu a Jesus o próprio Filho de Deus tudo isso eu te darei porque a mim foi entregue por direito se prostrado me adorares então o diabo tentou a Jesus Cristo e Bolsonaro começou a eleição com uma oração pessoal ele enfureceu boa parte do inferno apesar dos erros dele ele comete ele fala muita coisa muita vez a rada vez sem pensar mas Bolsonaro colocou como que lema qual foi o tema dele no governo dele Brasil acima de todos e Deus acima de tudo ora se você for no livro de Ezequiel você vai ver lá você vai ver lá que a antiga serpente o anjo que agora é o anjo das trevas ele tentou tomar o trono de Deus e elevar o trono dele acima das estrelas de Deus ele não quer estar abaixo de Deus não pessoal então o Bolsonaro colocou o tema o que Brasil acima de todos Deus acima de tudo e se enfureceu boa parte do inferno pessoal aí tem a pandemia tem muita coisa e se esquecem também hoje em dia eu vejo aí na pesquisa na campanha do dia a dia eu vejo aí colocando a fala do Bolsonaro sobre o Covid mas se esquecem que Lula bisse o que uma vez ainda bem que Deus criou este monstro do coronavírus aí essa fala é ocultada pessoal muita coisa está em jogo e Deus abençoe este país pessoal temos que orar muito a lei da vitória temos que orar muito ou você tem que rezar muito para Deus colocar na presidência um presidente de bom coração e que as forças das trevas não tenham poder sobre ele sobre o nosso país pessoal porque o modelo que está atual está demais pessoal algo também tem acontecido muita gente estava lucrando pessoal por exemplo os artistas que estão eu percebo ao lado de Lula alguns agora muitos pegavam milhões da lei do governo federal e cobravam ingressos caríssimos em seus shows quando Bolsonaro cortou essa verba da lei romanê é claro que ele criou muitos inimigos pessoal muita gente que estava mamando nas tetas perdeu boquinha por exemplo a propaganda oficial do governo também tinha lá as emissões de televisão aberta rede de globo bandeirante SBT rede de tv tv record e se eu não me engano a rede de globo ganhava a maior parcela de propaganda oficial do governo se não me engano era 60% enquanto que as outras emissoras tinham que dividir os 40% entre elas aí quando Bolsonaro tentou equilibrar não tem que ser igual aí criou muitos inimigos também pessoal fica difícil desse jeito quer dizer que quem chegar lá você que tem uma boa intenção um bom coração se chegar lá para cortar para equilibrar as coisas para agir de maneira correta com quem está ganhando milhões há muito tempo se você for agir de maneira correta você pode até ser morto pessoal quer dizer que muita gente não quer se corrigir não muita gente quer continuar do jeito que está e se chegar alguém lá e tentar fazer o certo se vacilar eles estouram a sua cabeça pessoal oremos pelo Brasil oremos pelo nosso país para que toda magia contrária toda oração ao contrário caia por terra e Deus tome a frente da seleção e coloque lá um governo que ajude o povo porque diz a Bíblia o seguinte o povo tem o governo que merece tchau pessoal um abraço a todos a todos o povo A CIDADE NO BRASIL